No mercado, ou também existe, na macro também, às vezes tem alguns produtos assim mexendo, mas hoje comprei no mercado. Muito bem. Vendem lá, não existe. Está mesmo mesmo, se vamos na primavera? Sim, sim, sim. Não parece, mas estamos na primavera. É, ouvi dizer que sim. Não parece, mas estamos na primavera.